Eu falo pra todo mundo, esse livro mudou a minha vida. A maioria dos empreendedores aqui tem um pouco disso, né? Você sofre uma dor, você tem uma dor e aí você tenta trabalhar em cima dessa. E a minha não foi muito diferente. Isso casou com bem na época que eu tinha comprado no aeroporto, indo pra Foz do Iguaçu, uns trabalhos de aprovação de projeto que eu fazia lá. Esse livro aqui, Inovação à Arte de Steve Jobs. Eu falo pra todo mundo, esse livro mudou a minha vida. Mudou. Eu saí da configuração de pato pra empreendedor de verdade, empresário de verdade. Que quer construir algo grande e sabe construir algo grande. Não que eu aprendi a não ser mais o pato, mas eu aprendi que eu posso não virar o pato se eu tiver bons sócios, bom time, boas pessoas ao meu lado. Então muita coisa que eu não sei e eu ainda não aprendi, eu nem faço força pra aprender. Por conta da velocidade que você precisa implantar, o crescimento da companhia. Se você for parar e querer aprender tudo, pra fazer tudo, você pode não ter tempo hábito e vem alguém e começa a crescer mais que você, escalar o negócio na tua frente. Esse livro mudou bastante a minha vida. Ele deu alguns pontos de percepção muito bacanas. O principal insight que eu tive dele aqui foi o como criar algo. Pra mim ficou muito claro desenvolver e criar negócios ou criar produtos dentro do negócio. Hoje dentro da empresa eu sou responsável por estratégia e produto. Estratégia junto com os demais sócios, óbvio, mas produto eu ainda puxo essa linha. E ele separa as duas coisas, inovação, o que ele chama, inovação com I maiúsculo, são as grandes invenções, inovação com I minúsculo, que são grandes aperfeiçoamentos que você faz em um determinado negócio, em um determinado setor. Basicamente o que ele traz, tá na página 95 desse livro. Puto, o cara decorou a página. Marcou. Assim, vai por mim. Marcou. Ele fala mais ou menos a forma como você deve fazer os questionamentos, que tudo tá em cima do questionamento. E aí ele prova que você, tudo que você começa como o como, por exemplo, ele te leva a pequenas melhorias. Mas se você questiona por quê, pra quê, incluir o como, mas fechar sempre com IC, você gera uma inovação. Ele fala de uma explosão. E pode fazer esse teste. Você que tá nos assistindo, vocês aqui, faça pra qualquer coisa o questionamento começando com IC. E se eu fizesse um copo mais leve? Aí o cara vai lá e inventou o copo de plástico. Por hipótese. Uma simples ideia. E isso começou a ficar constantemente na minha cabeça. O tempo inteiro na minha cabeça. E aí eu levei isso pra frente desse problema em específico. Por que as locações são tão demoradas e complexas? Por que vem o não e não vem uma explicação? Como que é feito o processo de locação hoje? Pra que serve uma garantia? Nosso negócio hoje, pra quem não conhece ainda, a Credipago, ela nasceu pra resolver o problema da garantia de locação. Aquilo que você levava 10, 15 dias pra fazer com uma série de documentos, apenas um nome, um CPF, em até 15 minutos a gente conseguia aprovar o cliente. E o nosso IC foi dessa forma. Então, você vê, pra quê, por quê, como, pra quê, por quê, como, e vem nessa sequência até chegar no teu IC. E o meu IC foi, e se eu conseguisse aprovar o cadastro, sabendo que eu já sabia que o problema era a garantia. Então é, e se eu conseguisse aprovar um cadastro e dar a garantia, precisando de apenas um documento em até 15 minutos? Esse era o IC. Não tinha a menor ideia, não entendia nada de crédito, não tinha a menor ideia de qual documento usar, não sabia nem se 15 minutos era possível ou não.